Abra o seu coração e receba a Palavra Viva Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu sou o Pastor Gilberto e eu quero te entregar a Palavra Viva E o nosso tema de hoje é o Telegrama Conta-se que há muito tempo atrás, um pai que trabalhava na roça, que tinha uma propriedade rural e que lutava com muita dificuldade Ele enviou seu filho para a capital para estudar, para se tornar um doutor e quem sabe poder ter uma vida mais tranquila do que a vida que seu pai tinha Esse menino foi para a capital, começou a estudar e mensalmente o pai mandava dinheiro, a conta para suas despesas Todos os meses o pai enviava dinheiro, era a conta para o menino e já era um sacrifício para o pai Um sacrifício que ele fazia com carinho porque queria ver seu filho na situação melhor Mas em um mês específico houve um problema com esse rapaz e ele precisou de mais dinheiro Então ele pedia dinheiro para o pai uma segunda vez dentro do mês e por fim precisou pedir dinheiro uma terceira vez dentro daquele mês Ele já estava apertado e o meio de comunicação daquela época, daquele tempo, não era como hoje O meio de comunicação eficaz era o Telegrama Então o filho resolveu mandar um telegrama para o pai E os telegramas eram cobrados conforme o número de letras que você enviava Então cada letra custava um valor, quanto mais letras, mais caro Sendo assim, o rapaz resolveu ser bem objetivo e nos telegramas a gente era assim mesmo Bem objetivo, falava diretamente o que precisava falar para não gastar muito dinheiro O menino teve problemas de saúde, pede então dinheiro para o pai uma terceira vez E o pai quando recebe o telegrama fica muito nervoso Entrando na sua propriedade, lendo aquele telegrama, ele fica muito nervoso Ele chega dentro da sua casa extremamente nervoso Sua mulher muito preocupada, pergunta para ele, bem, o que é isso? E ele diz, mulher, é um absurdo o que o nosso filho está fazendo Ele acha que dinheiro dá em árvore, ele acha que eu tenho muito dinheiro Eu não sei o que ele está pensando, ele sabe que a gente já luta com sacrifício, com dificuldade E a mulher sem entender pergunta outra vez, mas o que aconteceu? Ele falou, olha o que ele mandou nesse telegrama, olha o que ele escreveu Ele escreveu assim, olha, pai, manda dinheiro, que absurdo, que arrogância Ele sabe que a gente não tem tanto dinheiro assim A mulher olhou para toda a situação com calma, virou para o esposo e disse Me dá esse telegrama, deixa eu ver o que está escrito aqui Então, ela pega o telegrama, abre, olha e diz para ele Bem, aqui não está escrito, pai, manda dinheiro Aqui está escrito assim, pai, manda dinheiro Então o homem olhou para a mulher e falou assim, ah, é assim que está escrito? Ela falou, é, ah, então eu vou dar um jeito e vou mandar Essa história nos ensina que o modo como dizemos as coisas faz toda a diferença Em provérbios, no capítulo 15, no verso 1, está escrito que A resposta calma desvia a fúria Mas a palavra ríspida desperta a ira Nós podemos dizer as coisas que precisamos dizer Mas devemos dizer com cautela, com cuidado, medindo as palavras Como diz a Bíblia, a nossa palavra deve ser sempre temperada com sal Uma palavra moderada E eu tenho dito, já disse em algumas devocionais aqui E repito mais uma vez Toda verdade pode e deve sempre ser dita Desde que dita com amor e misericórdia Então, que Deus nos dê sabedoria nas palavras E nos dê sabedoria na colocação das palavras Até mesmo na entonação, no uso das palavras Que de fato possamos dizer tudo aquilo que é necessário dizer Mas que saibamos fazê-lo com sabedoria, com prudência Com palavras bem medidas, com palavras equilibradas, moderadas, temperadas Que Deus nos abençoe e que seja assim Muitas confusões e muitos problemas Só acontecem porque, muitas vezes, o problema não está nem na palavra que é dita Mas em como ela é dita, no tom que ela é dita Na maneira como é dita Que Deus nos dê sabedoria Para sabermos usar a palavra E Ele o fará Porque Cristo é o Logos, a palavra, o verbo Ninguém melhor do que Ele Para nos instruir o coração e a língua Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo Senhor, muito obrigado pela Tua graça Que o Senhor nos dê sabedoria no uso das palavras Que possamos usar as palavras para bem dizer E não para maldição Que a graça do Senhor esteja sobre nós Ajudando-nos até no uso da entonação da nossa voz Na entonação das palavras Que sejamos sábios E que nossas palavras edifiquem as pessoas Em nome de Jesus Amém Amém E que a palavra A palavra viva Transborde em seu coração Abra o seu coração E receba a palavra viva Amém O que é isso?